Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Assim Eu espero que a ideia dê certo Claro que vai dar Vocês estão lindas Se ajuda mãe Não, não precisa, tá tudo pronto Estão lindas Vai dar certo Olá, Maza Entre Com licença Tomara que o Davi seja o próximo O pai convidou o exército inteiro Não para de entrar soldado por essa porta Ele acha mesmo que estamos encalhados Fale por você Porque eu já estou encaminhada Não sei com quem Até agora ninguém veio firmar compromisso com você Por favor Fiquem à vontade Sim É um grande prazer receber todos vocês na nossa casa O prazer é todo nosso, Siracha Eu sei como a vida de vocês tem sido difícil Por conta das batalhas que tem enfrentado a todo momento Então nós Nós gostaríamos de agradecer os nossos soldados Que tem feito toda a diferença para Israel Por isso eu pensei É porque não fazemos uma refeição juntos E o Davi Ele não pôde vir Estava com outro compromisso Então eu quero que vocês se sintam à vontade Que aproveitem a bebida Que aproveitem a comida Que as minhas filhas Elas vão ajudar a servir todos vocês Não é, meninas? Obrigado Obrigado Bonita Aí ela é Ed, conquistando corações Até que enfim Capaz de agora esquecer aquela Laísa? Eu sei capaz de estar sem dente E ainda continuar solteirão E apaixonado por aquela feiticeira Tá tudo bem, Joab? E por que não estaria? Vinho? Claro É um prazer servir homens tão corajosos como você, Abinadab Poucos têm coragem de lutar por aquilo que querem e acreditam Eu acredito no nosso exército E sei que podemos vencer todos os nossos inimigos Sempre que formos para a batalha Claro que sim Lá vem ele de novo O homem irritante Só quer fazer amizade, Abissai E aí, Abissai Vim? Quase sempre nos vemos no acampamento e nunca nos falamos, não é? Pois é Vou pegar mais vinho Vim? Por favor Obrigado Quer sentar? Claro E a Abigail falou mais alguma coisa? Nada Só disse que a sogra tinha falecido Que foi horrível Por que será que o Nabal nos chamou para o sepultamento? Eu teria cancelado isso aqui Talvez quiseram que só a família estivesse Nós somos o quê? Isso é estranho, Leora A Keyla morreu E se a Abigail não tivesse passado aqui antes do sepultamento, nós nem saberíamos Pelo jeito, a nossa ideia está dando certo Eu posso falar com você? Pode ser mais tarde, Job Vamos ver que eu estou conversando com a Binadab Eu já volto para a gente continuar a nossa conversa Escuta aqui, Mispa Se você parar de ficar de conversinha com aquele soldado ali Você vai começar a sentir falta dos meus beijos Você está entendendo? Eu não estou entendendo o que você está dizendo, Job Você me ignorou agora há pouco Eu pensei que o meu caminho estava livre para eu viver um novo amor Não me provoca, Mispa Se você realmente me quer Por que não aproveita a oportunidade e fala com meu pai para firmar compromisso comigo? É simples Eu não vou porque eu não tenho a mínima vontade de me casar Que bom saber disso, Job Porque eu já tenho outro pretendente que se interessou por mim E esse sim está disposto a falar com meu pai e firmar compromisso comigo E ter os meus lábios para o resto dos dias É, pelo visto as coisas não estão indo muito bem, né? Por que você não firma o compromisso com a menina? Você não gosta dela? Gosto, Zé Então? Gosto Mas ainda é cedo Se eu me casar agora, vou ter que me ausentar um ano do exército Entendi Isso vai atrapalhar os seus planos de se tornar capitão Exatamente Davi, que chegou depois da gente, já é É, mas ali eu acho que foi pura tática do rei Você não acha? Pode ser Essa menina está começando a me irritar Por isso que eu chamo de desespero de um pai para casar suas filhas Bom, pelo menos a gente pode aproveitar a comida Vai lá recebê-los que eu vou pedir para os servos reporem as comidas Sim, amor E aí, como estão indo as coisas? Tirando os que têm odores questionáveis, está proveitoso E o filho do rei? Parece limpinho Eu sou Mispah, filha de Asher Sou Malkisua, filho do rei Deve estar com sede Sim, muito Você é um dos que lutaram nas últimas batalhas? Sim O meu pai estava falando dos feitos dos nossos soldados em prol de Israel Eu nunca teria a coragem que vocês tenham Eu nunca teria a coragem que você chamar de a cara de father Eu nunca tenho a coragem que você chamar de seusliga Eu nunca pude Eu nunca fiz E limpa E nem meio Eu nunca fui Eu nunca fiz Sra. Itofel, Urias, Bate-seba. Se eu soubesse que teria tanta gente, eu tinha trazido Elisama para fazer companhia e ajudar Liora. É. A minha avó iria amar.